Guarde nos olhos A água mais pura da fonte Beba esse horizonte Toque nessas manhãs Dentro hai tuoi occhi Doi gotchas que firmam o teatro La rochada nel campo Mira quanto no te Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Dentro hai tuoi occhi La pioggia Que confiai torrenti Afonda nei sentimenti Più di questa città Vai dentro da città Vamos pra capital Afonda nei sentimenti Più di questa città Più di questa città Que confiai torrenti Masi si Dentro ai tuoi occhi La pioggia che confia i torrenti Affonda nei sentimenti Viu di questa tità Guarde nos olhos A gota de orvalho chorado Guarde o cheiro do cravo Do jasmin do hortelã Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela ultima vez Guarde nos olhos A água mais pura da fonte Beba nesse horizonte Toque nessas manhãs Vai dentro da gente Vamos pra capital Afonda nei sentimenti Vão uspra Capitão A água mais pura da fonte A água mais pura da fonte Quando ela entra cantando em italiano Fica lindo Soa lindo Que lindo A água mais pura da fonte A água mais pura da fonte